Muito bem, estamos de volta aqui no canal JNTV pra falar aqui da saúde do cantor Cristiano Neves. Ontem à noite, segunda-feira, dia 8, o cantor foi hospitalizado no Beneficiência Portuguesa em São Paulo com o quadro de diabetes bem alto, deu 360 a glicemia dele. Ele está hospitalizado, vai cuidar da sua saúde e depois, com certeza, no dia 26 ele volta pra estrada, ele volta com muita fé em Deus pra cumprir a sua agenda de shows, tá bom? Cristiano Neves está com a agenda de shows grande pro mês de novembro e ele vai cumprir. Mas antes, vamos ouvir o que ele disse. Nós já postamos aí um vídeo dele falando, mas é legal a gente colocar aqui de novo pra vocês ficarem tranquilos, não ficarem desesperados, apenas só orar pra recuperação do cantor. Vamos rodar. Moçada mesmo, Cristiano Neves, hoje é dia 8 do 11, essa noite, noite passada eu... Eu me atacou umas tonturas, entendeu? Não quero não cair pra frente, não tava segurando o pé direito. E aí umas dores no corpo, umas dores terríveis, não podia nem mexer o corpo, os braços, as pernas, doíam muito. Aí tive que ir pro hospital de novo, aí fiz um exame hoje, na minha chegada, tirou sangue, tava fiz um exame, e deu os nervos do corpo inflamado, inflamação dos nervos do corpo. E uma coisa ruim, uma agonia, foi medir a diabetes, tava 340. E aí teve que internar, né? A cicatriz dos pés não quer, não quer cicatrizar, dói muito. Aí a doutora achou melhor internar, né? De novo. Até melhorar tudo isso aí. Mas se Deus quiser, eu vou ficar bom, porque tem muita fé em Deus. Deus quiser, viu? Ficou ação aqui, pra falar pra vocês, pra... Pra alguém não aumentar o caso, né? Sempre tem uma pessoa pra aumentar o caso, então... Melhor falar logo. Aí chega todo mundo sabendo. Beleza? Tudo de bom, até mais. Cristiano Neves. Muito bem, meus amigos, era isso. A gente vai continuar falando aí do quadro de saúde do cantor Cristiano Neves, aqui dentro do nosso canal do JNTV. Já alcançamos a cerca de 22 mil inscritos, e eu agradeço o carinho de todos os meus amigos e amigas que se inscrevem aqui no nosso canal. Um grande abraço do José Nildo, até o próximo conteúdo. E na volta do próximo conteúdo, eu quero falar, né? Da recuperação do Cristiano Neves. Quero dar notícias boas. E sempre vou dar notícias boas aqui do nosso cantor, porque ele vai se recuperar, voltar pra casa e ir pra estrada, né? Fazer aí os seus shows, como estão aí marcados pro mês de novembro. Um grande abraço do José Nildo pra você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.